Em toda a vida, a gente é preciso se humilhar Sobrar os joelhos para nós, a ouvir o Senhor falar E pra pensar essa notícia, em Jesus, em oração Não existe problema difícil, que Deus não tenha mais comissão Eu vou pegar, eu faço a toda a água, que Deus não te enxame Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Eu vou te fazer fluir a água da rocha Amém. Amém.